E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Fala, meus amigos! Está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer pra vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo que o vidente revelou. Roda aí! É assim, um dos primeiros que vai ganhar, que vai ficar em destaque. Comenta um pouquinho pra gente sobre times. Palmeiras, esse ano, ganha mais um título. Palmeiras! Tá? Ganha mais um título. Chega perto do Mundial, mas não traz o Mundial. Não, traz o Mundial. Ô, Palmeiras! Chega perto, mas não leva. Tá? O Mundial. Isso aqui, primeira mão aqui, viu? Ó! Palmeiras! Pode ver, até nas minhas redes sociais, senão é que não vai falar. Ainda não. Palmeiras, não... Não traz o Mundial dessa vez. Chega perto, mas não vai levar. Corinthians. Quer dizer, estou expulando, você vai perguntando, eu estou respondendo, tá? Por favor. O Corinthians. Não cai, tá? Não cai. Luxemburgo, se ele tiver paciência com ele, vai dar uma levantada no Corinthians, mas não cai, não ganha título nenhum também, tá? São Paulo, não ganha título nenhum esse ano. Santos, não ganha título nenhum esse ano. Flamengo, no Rio de Janeiro, é o time que eu estou apoiando lá, ajudando. Ele pode cair a carcaça, o que ele não pode é perder. Ele pode empatar mais um jogo dentro do que eu combinei, e pode empatar mais um jogo, mas tem que ganhar o outro, tá? Então, mas eu estou fazendo de tudo para ele arrebentar os últimos dois jogos, ganhando, tá? Vasco da Gama vai estar no estágio médio, mas também não tem título, tá? O Fluminense, que o pessoal do Rio de Janeiro está vendo que o Fluminense está grande para caramba, também não leva título esse ano, tá? Não leva título, embora, tá? Botafogo, Guaizade, talvez, ou seja, no Rio de Janeiro, eu não vejo título para os times do Rio de Janeiro, a não ser um campeonato carioca, alguma coisa deles lá. Mas interno. Mas interno. Brasileiro, eu não vejo para nenhum deles, tá? Nem para o Flamengo, nem para o Fluminense, tá? Mas eu posso garantir para vocês que o Flamengo, lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro, ganha também um título, mas também não tem nada a ver com o Brasileiro, lá em Minas Gerais, é o time do momento, lá em Minas, já tem vídeo gravado lá atrás, para ninguém não falar que estou inventando agora, tá? O Atlético Paranaense, mesmo Curitiba, fazendo o que fez a última vez, o Atlético Paranaense é campeão esse ano, mais outra vez, lá em Curitiba, mas nada a ver com o Brasileiro, qualquer outro tipo disso aí, tá? E assim por diante. Não sei o que vocês vão perguntar mais, mas o Palmeiras não traz, esse ano não leva o Mundial também, não. Não leva o Mundial. Quanto à guerra, eu vejo de uma forma seguinte, eu não vejo Terceira Guerra Mundial, o que eu vejo é o seguinte, é todos os países, com exceção da China, que vai estar por fora do plano, porque a China é o seguinte, o problema da China é querer tomar Taiwan, tá? Taiwan é o plano da China, em tomar. E eles contam, talvez, com uma certa ajuda da Rússia, então eles estão meio que de lado, só que funciona o seguinte, uma Terceira Guerra não é boa nem para a China, nem para o Brasil, nem para o mundo, não é. Nem para onde. Não é. E exatamente o foco de uma guerra, de uma terceira guerra, ela começa por onde? China e Rússia. Não tem outros países, tá? China e Rússia. Só que existe um problema. Vai haver uma reunião muito grande com o mundo, todos, todos. Porque até agora, todos têm medo de puxar o saco dos Estados Unidos e ofender a Rússia. Outros têm medo de... Então, é o que está acontecendo. É que não o governo brasileiro, porque ele não saiu do muro ainda. O governo brasileiro não saiu do muro, ele não sabe que lado... Ele, no mesmo tempo que ele fala para o lado da Rússia, já fala para o lado da Ucrânia e ele não sabe o que definir. Não tem definição. Então, o que vai acontecer? Quando eles veem que a barba vai pegar fogo e começa, já nos próximos dias, eles começam a enviar aviões com mais potência para a Ucrânia. Então, o presidente da Rússia já vai começar a falar, pessoal, vamos colocar em prontidão aí aquela bomba atômica, aquele que sai matando todo mundo aí. Eles têm isso lá. Sim. É a hora que vai sentar todo mundo e conversar sério. Aí eles vão ter que liberar toda a burrice que o Vladimir Putin fez contra a Ucrânia, porque ele não está lutando com ninguém. Ele está lutando com um país que não mexeu com ninguém. Tudo isso por causa de petróleo e ganância. Ganância. Que é o que acontece. E aí sim, eles vão falar, ó, você vai estar banido de todos, de genocídio, banido de acontecer isso com você. Ou vamos fazer uma doação de algum pedaço da Ucrânia para a Rússia e vai parar com isso aí. Mas é logo isso aí, logo, logo se o pára. Você acredita que seja um momento, inclusive, de união do mundo para poder se exterminar? Todos os governos, presidentes, mas de uma forma diferente. Não adianta aparecer o presidente Lula lá. Não adianta ir outro em tal lugar. É todo mundo junto. E lá conversar com o Vladimir. Todos. Todos os mundos juntos. Só tira o presidente da Ucrânia. Deixa ele lá. E vai falar com todo mundo. Não é um e um por vez. E fica a minha ideia. Todos os presidentes se unirem e ir até o PUT. Se não, nada disso vai acontecer. É o que vai acontecer. E ele vai querer, de qualquer maneira, nem que seja um pedacinho. De lá ele vai estar querendo. Se não tem a dúvida. Tem que ter um presente. Ele quer o presentinho dele. E é o que ele gastou muito também. E outra coisa. Hoje, o que eles têm lá hoje, você imagina todo mundo lutando contra um país só? Então, o que acontece? Eles estão mandando muito material, bomba, para a Ucrânia, para poder atingir a Rússia. O Vladimir Putin não quer ficar na perda. E ele sabe que ele não vai discutir com o mundo. Então, ele tem que soltar aquela bombinha que faz sucesso no mundo inteiro. Então, o que acontece? É aquela proposta, medo dele, mas, ao mesmo tempo, defendendo a Ucrânia. Então, todos os presidentes. Aliás, eu vou até gravar um vídeo falando isso aí. Todo mundo unido e ir lá conversar com o Putin. Se não, não resolve nada. Brasil, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Atenção, atenção a vocês aí que fazem jogo nesses negócios de internet aí, relacionado a... Eu não vou citar o nome desse pessoal, não. Vocês tomam cuidado com esses jogos que estão envolvendo os times de futebol, porque logo, logo, a justiça brasileira vai desmascarar meio muita gente aí, viu? Logo, logo, a justiça brasileira vai desmascarar muita gente, muitos jogadores, muitos treinadores. E muito mais gente. Vocês começam a observar. Prestem atenção que eu sou o único que estou falando isso pra vocês. Prestem atenção. Vocês que investem muito aí nessas dispostas de jogo de time de futebol aí, vocês tomem mais de cuidado, viu? É, tomem mais de cuidado, porque funciona dessa seguinte forma. Vocês vão... Eu não tenho como explicar pra vocês detalhes dessa situação, mas posso garantir pra vocês que está existindo no Brasil... Não vou dizer lá fora que eu não sei, então eu nunca fui lá fora, então não tem como eu falar. Mas no Brasil. Está existindo aqui no Brasil uma situação financeira envolvendo time de futebol muito gigante. Aqui poucas pessoas já desconfiam. Poucas pessoas desconfiam. Prestem atenção que eu estou dizendo pra vocês. É tudo combinado. O jogador tomar cartão, é o jogador não jogar naquele dia, é o jogador tirar... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Atenção, Brasil. Quem está falando aqui é a Carlinhos Vidente. Presta bem atenção. Comece a observar esses jogos de muitos empates. Esse time grandão que perdeu com grande quantidade de... Eu nem vou citar nomes aqui pra vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Comece a analisar os jogos que vocês vão estar vendo. Jogadores fugindo da bola. Então preste bem atenção. Jogadores tomando díblis que você jamais veria. Está entendendo? Então vocês comecem a enxergar isso e comecem a perceber a onde está indo o dinheiro de vocês. Que às vezes vocês têm de comprar uma mão de roupa pro filho do senhor, uma roupa pra uma filha da senhora, porque a senhora está precisando de pagar um aluguel. A senhora está precisando de... E aí, aqui no Brasil, não pode por bingo. Não pode. Aqui no Brasil, ninguém pode colocar bingo, porque se colocar bingo é preso. Mas pode ver os caras tomarem seu dinheiro na maciota, na sua cara. Você assistindo um jogo e você perdendo seu dinheiro, que às vezes você suou pra ganhar aquele dinheiro. Claro, nem todo mundo quer ganhar. Tanto eles do futebol, tanto eles das empresas que colocam esses jogos aí na internet, nas televisões anunciando. Gente, isso é a pior furada. Existe ganhador? Claro que existe. Existe ganhador. Mas você não tem uma bola de cristal pra saber que aquele jogador não quer jogar. Tá entendendo? Você vai e aposta no melhor jogador, pelo jogador não faz nada. Não faz nada. Aí tem um pênalti. Se é aí... Aí vamos por exemplo... Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos... Não vou citar não. Vamos citar o nome de um nome fictiço. Quer ver? Não... Não, não sei. Não, acho que não tem. Não tem nada a ver com o goleiro do... Vou dar um nome. Tadeu. Mas que não tem nada a ver com o goleiro. Um centroavante por nome de Tadeu. E o Tadeu é um jogador que... Meu Deus do céu. O homem come a bola. Mas come a bola. Tá? E aí o pessoal vai lá e aposta. Você vai apostar em quem? Quantos gols o Tadeu vai fazer? O Tadeu vai fazer dois gols. Ali já vem um monte de gente apostando em cima dele. É dinheiro que não acaba mais. Todo mundo quer apostar. Sabe que o cara é o crânio. Vai apostar no Tadeu. Tadeu que eu tô falando é um... É fictisco. Tá bom? Então presta atenção. Aí... É... Aposta no Tadeu. Ali vai milhões. Tá? O Tadeu já tá na mira. Aí coloca... O time... O time maior. O maior time. Nossa senhora. Eu não vou citar nomes. Tá? Coloca o time já com um time desse tamanzinho. Não que desmerecendo os times. Tá entendendo? Aí aqui é o time grandão. Quantas pessoas apostam que tinha um grandão? São milhões de pessoas. Ih! É muito dinheiro, gente. Que circula. É muita gente. Quem é que não aposta aí? Não tem como apostar aí. 200, 300 reais. Até um milhão. Até mil reais. No time que nem o Flamengo. Que nem o... Tem muitos outros times aí. Todos. Atlético Mineiro. Tá? Enfim. É um modo de dizer. É só pra vocês entenderem. Todo mundo aposta. E principalmente quando vai com um time pequeno. Então, aí de repente... Os jogadores têm medo de colocar o pé na bola. Desvia da bola. Passa com medo dela. Tá? Então, isso é uma coisa que... É um monte de empate. A maioria dos times empatando tudo no mesmo tempo. Tem uma coisa errada. E aí é a hora que você vai pensar que o seu dinheiro foi jogado fora. Que estão te roubando. Sem usar... Sem... Ó. Estão roubando sem usar o revólver. Estão roubando sem estar na sua cara. Mas roubando assim na sua cara. Mas sem usar a arma. Tá entendendo? Então, você fala. Eu vou me escapar do... 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 Do bingo. Não vou jogar bingo, que é proibido. Tá? Mas você cai no jogo pior do que o bingo. Pior do que o bingo. Tá? E dá induzido a você jogar. Então, é isso. Eu quero que vocês analisem o sutebol a partir de hoje. Que vocês vão ver que nos próximos dias... Vocês vão ver. Nos próximos dias... A justiça através de alguém. Ou alguém vai vomitar. Alguma coisa vem por aí. Alguém vai ser pego com a boca na botija. E vocês vão ver que tudo que eu tô falando... É verdade. Vocês vão ver o escândalo que vai dar nesse futebol brasileiro ainda. Por causa dessas coisas. Escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Aquilo que foi pego dos jogadores... Gente, aquilo não é nada perto do que tá vindo aí. Do que tá rolando no Brasil. Só que... Quem sou eu pra falar pra vocês isso? Quem sou eu? Mas é a justiça que tem que entender. Tem que entender. A justiça tem que começar... Alguém grande da justiça tem que perder um dinheiro grande. Que é pra eles começarem a cobrar... A vigiar isso aí. E vocês vão ver o que vai acontecer. Até aí, muita gente já perdeu seu dinheirinho sagrado aí. Se iludindo com o ganho desses negócios. Fazendo propaganda. Paga caríssimo jogador pra fazer propaganda. Paga as televisões caríssimas. Rádio, televisão. Tudo que tá fazendo propaganda. Pô, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém acha dinheiro no lixo. Então acorda que vocês vão ver aí. Vocês estão jogando dinheiro de vocês fora. Nesses negócios de anúncio de televisão aí. Olha, aposta no seu jogador. Aposta no seu... É fria. Acorda. É fria. Escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Se brincar, eles compram até o campo de futebol. Pra bola sair... É perigoso pagar a bola pra ela fazer o gol sozinha. Ou não fazer. Tá bom? Fique com Deus. Um bom dia pra vocês. Eu já estou atendendo. Obrigado pra você que me segue nas redes sociais. Você que ainda não me segue, segue lá. SOS Underline Carlinhos Oficial. SOS Underline Carlinhos Oficial. Carlinhos Vidente. Eu amo vocês. Se você gostou, só vou pedir pra você deixar um like. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá? Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também. Um grande abraço e até mais. E aí